...sorteio do primeiro tema, no qual o candidato terá dois minutos para desenvolvê-lo. É desenvolvimento social. Tempo. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social, pretendo que... Tem que chegar... Tem que cortar isso aí. Candidato, fique à vontade, pode ir. Desenvolvimento social, eu estou... Não, fiquei nervoso, não vai sair nada. Não quer usar esse tema, nós temos que aguardar. Então, o término do cronômetro, para que possamos sortear um próximo tema. Eu não posso usar esse tempo para adiantar com outros candidatos. Fique à vontade. Para desenvolver esse assunto ou outro assunto correlato, caso o senhor queira. Desenvolvimento social, a gente... Eu pretendo estar junto com a sociedade para... Pretendo estar junto com a sociedade para nos desenvolver um trabalho social com toda a população de demência. Vamos aguardar, então, o relógio para que ele zere, para que possamos, repito, sortear o próximo tema para que o candidato possa falar a respeito. Nós ainda temos 27 segundos para que isso aconteça. Candidato, fique à vontade, repito, para desenvolver o próximo tema. Vamos aguardar o cronômetro, então. O cronômetro zerado. Vamos escolher um outro assunto para o candidato.